Bom, nós estamos aqui no município de Mamborê, algumas pessoas estão questionando, não só aqui dentro do município, mas também fora, porque nós estamos vivendo um momento onde tem que ter a união de vários municípios para controlar a pandemia devido ao Covid-19. Uma das questões levantadas são alguns municípios que estão em atendimento regular no comércio. A exemplo disso, Mamborê. Mamborê está funcionando horário comum, das 8 às 18. Nós viemos saber desta informação e saber também da Prefeitura Municipal quais são os posicionamentos referentes a esse momento que estamos vivendo e estamos com o prefeito. Prefeito Ricardo, a gente andou pelas ruas aqui de Mamborê e percebeu que o comércio está atendendo em horário normal. Quais são as medidas que a Prefeitura está tomando, os pedidos que a Prefeitura fez, essa conversa com os comerciantes aqui do município? Veja só, nós tivemos antes de ontem uma reunião com esse comitê e a gente nesse comitê decidiu que o comércio na verdade não está funcionando de portas cancaradas. O que está funcionando é submercado, farmácia, panificadora, oficina mecânica com a porta. Agora os demais comércios, eles atendem uma ou duas pessoas dentro, quer dizer, eles recolhem, atendem como salão com hora marcada, uma pessoa só, salão. E é controlado tudo isso pela Vigilância Sanitária, pelo Fiscal de Código de Postura, já aplicou algumas multas, estão notificando onde tem abuso. Eu gostaria até que vocês passassem desses comércios e desse uma olhada, tem a mesa para a entrada, tem o controle, faz a higienização e é desse jeito. Mas não está escancarada 100%. A nossa maior preocupação é com a aglomeração de pessoas para o lado de fora, para o lado de fora, que as pessoas ainda não estão conscientizadas, não respeitam uma distância de um metro e meio, dois metros de distância. Isso principalmente em frente lotérica, em frente agências bancárias, mesmo em submercado, porque agora nós estamos na Semana Santa, onde que todo mundo vai para as compras no submercado. Então, essa tem uma aglomeração muito grande de pessoas, pularam de fora. Hoje de manhã, a partir das 8 horas, já dei umas voltas na cidade, olhando os comércios, na verdade, tem uma aglomeração muito grande. Mas até então, eles estão controlando, porque um está denunciando o outro, um está denunciando o outro, e a fiscalização está em cima, está atento. Nós temos feito as reuniões, participação do Ministério Público, junto conosco, nesse comitê de 20, né? Com todas as entidades civis organizadas, associação comercial, rótulos, sindicatos, e tem funcionado bem. Agora, é claro que não é fácil, não é fácil. Se a fiscalização não apertar e não cobrar, perde o controle. Mas tem cobrado, a polícia está indo junto, a polícia militar está dando uma sustentação, um acompanhamento muito importante para a gente. Agora, prefeito, por que o posicionamento do município de Mamborê, das frentes, da política dos comerciantes, referente à abertura desse comércio? Uma vez, por exemplo, vamos utilizar Campo Mourão, que é uma referência em hospital para Mamborê, que são encaminhados pacientes daqui para lá. Qual foi a medida que foi tomada para que o comércio de Mamborê continuasse aberto? A exemplo de Campo Mourão, aonde recebe todos esses pacientes, está fechado. Qual é o posicionamento do município, dos poderes, referente a isso? Na nossa micro região 12, não é só Mamborê. Nós tivemos duas semanas fechado. Nós tivemos duas semanas fechado o comércio. E essa semana deu-se uma protelada, vamos dizer assim, de alguns comércios pequenos atender uma pessoa só, uma pessoa, atenderem e voltar, não funcionar com as portas cancaradas abertas, mas com hora marcada. Que nem salão, uma lojinha de roupa, recolher uma pessoa, uma farmácia, também fazem o controle. E o supermercado, o nosso comércio não está aberto. Não está com as portas cancaradas, aberto ao público. Você não vai chegar no comércio, você chega lá, vai querer entrar. Eles não vão te deixar entrar. É tudo com controle, tudo com controle, com restrição. A gente adotou essa norma, porque há uma cobrança muito grande da associação comercial, de todo mundo, sabe, de todo mundo, principalmente a semana, que é a Semana Santa. Todo mundo quer ir, quer comprar, levar as compras para a sua casa. Então, por causa disso, a gente deu uma facilitada. Em caso de confirmação e de uma possível pandemia, esses pacientes são tratados, serão tratados aonde, prefeito? Se der uma pandemia, vai ser tratado aqui em Bamboré. Nós temos 11 leitos, nós estamos arrumando mais 15 leitos, mais 15, vamos ficar com 26. Os primeiros atendimentos vão ser feitos aqui. Aquela que precisa de uma consulta, precisa de um médico, precisa tomar um antibiótico, um soro. Agora, se a situação se confirmar e for um agravante que precisar de uma UTI, é claro que a gente vai procurar transferir para fora, onde você encontrar um leito de uma UTI, né? Aí a questão que está circulando nas redes sociais, não só referente ao município de Bamboré, mas aos municípios que estão fazendo esse atendimento, mesmo que regulado, é referente a isso. Por exemplo, o nosso Hospital Santa Casa de Campo Mourão, que atende Campo Mourão e os 25 municípios da CONCAM, já estão com as UTIs lotadas. Qual é o posicionamento do município referente a isso? Porque vai chegar um momento que todos os 25 municípios podem ter casos aí agravados e terem que encaminhar. E aí, qual o procedimento? Aí que eu pergunto para você, eu vou retribuir, eu não sei o que nós vamos fazer. A saúde, a saúde, eu não sei, o Estado vai ter que se virar, porque não é só a obrigação e dever do município, é do Estado também, dos hospitais, eu vou falar para você, o Brasil não está preparado como o mundo não estava preparado, outros países do mundo não estavam preparados. E ainda nós estamos fazendo o dever de casa. Agora, a preocupação é que os demais não estão fazendo. Então, eu não sei, vou falar para você, vai ser complicado a situação, tem que ver a medicina. Eu sou leigo nisso, não sei o que vai acontecer. Nós estamos fazendo a nossa parte, nosso comércio não está aberto, escancarado. E digo para você, se for preciso perder o controle no comércio, a semana que vem, na segunda-feira, nós temos outra reunião, nós vamos voltar a fechar, trancar tudo. É exatamente essa questão. Será que não seria bom manter essa privacidade, cada um na sua casa, para que a gente não chegue ao ponto de não saber o que fazer, prefeito, quanto à saúde? Se todo mundo fizesse do que eu, a minha família faz, eu acho que a coisa era diferente. Eu venho aqui na prefeitura, vim para atender vocês, daqui eu estou indo para casa, daqui eu estou indo para casa. Estou me isolando, não estou saindo, não estou saindo. Alguma obra que tenha andamento, eu delego aí para o pessoal, mas eu nem estou indo lá. Porque, na verdade, eu já sou uma pessoa de risco, sou de risco. Então, nós precisamos cada um cuidar e ficar na sua casa. A pessoa tem que ter um pouco de paciência. Eu digo assim, nós temos um papel fundamental, que é nossas igrejas. Veja só, a partir que não se realiza um culto, uma missa, nas igrejas, tanto na católica, quanto nas evangélicas, porque o povo está na casa. Agora, é difícil segurar, sabe quem que é mais difícil segurar? Pessoa idosa. Está difícil, porque no começo do mês, nós estávamos falando aí, dessa semana passada que passou, eles iam receber as aposentadorias, as lotéricas e as agências bancárias, tudo lotado de pessoa idosa. E a saúde está preocupada e não sabe o que faz. Mas, por enquanto, o posicionamento é não intervir nisso. O comércio continua abrindo, mesmo que com as restrições, ou não? Ou o município pode, sim, intervir e mandar fechar tudo, até mesmo com alguma penalidade de fiscalização para os comércios que permanecerem abertos? Mas os comércios que estão abertos já tiveram penalidade, já tiveram multas. O submercado já teve multa, quando teve o desrespeito, não teve o controle, não teve na porta a generalização, não teve pessoas controlando a entrada e a saída. Grumeração grande de clientes dentro, no interior da loja, já foram multados. Primeiro tem uma notificação, depois é multado, já foi multado e a nossa fiscalização está em cima, está controlando isso, sabe? E pode ser fechado a qualquer momento, a qualquer momento pode ser fechado. E a pessoa que já recebeu uma multa, a próxima, ele não é residente, a próxima suspende o alvará. Suspende o alvará, não pode funcionar. Em Campo Mourão, nós temos a situação onde as pessoas estão procurando respeitar o isolamento. Algumas pessoas não. Aqui em Mamborê, o comércio vai seguir atendendo, mesmo que com restrições. Enquanto isso, o movimento na cidade continua grande. Pedestres, pessoas em bancos, em filas e muitos carros podem ser vistos. Pedestres, pessoas em bancos, em filas e muitos carros podem ser vistos.